Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês fazendo uma make básica com poucos produtos Pra mostrar pra vocês que dá sim de fazer uma maquiagem legal pro dia a dia, pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade Pra ir, sei lá, pra um happy hour com poucos produtos Vocês vão ver que não precisa de muita coisa pra ter uma make legal pra sair aí, ó, lindona E na verdade eu já tenho um primeiro vídeo sobre esse assunto, vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo na descrição Então desde já não saia daqui sem se inscrever e também me siga lá no Insta, gente Que eu posto muitas coisas pra vocês por lá também Agora chega de papo e bora pro vídeo Prontinho, gente! Cá estou eu de cara limpinha Eu passei só um hidratante por baixo porque eu gosto de hidratar minha pele Mas aí é opcional pra vocês E como não é um produto de maquiagem ou hidratante, eu não trouxe aqui Então vamos lá! Primeiro de tudo eu vou começar pela pele E eu escolhi aqui dois produtos de pele, dois produtos de contorno e dois produtos de olhos Então vocês vão ver que vai dar de fazer uma make bem legal com pouco produto Vou experimentar pela primeira vez essa base da Ruby Rose aqui, gente Acabou de lançar e a minha é na cor castanha 20 Vamos ver se vai dar certo pra minha pele, né? A gente espera que sim E eu estou aqui com uma esponjinha molhada, tá? Vocês podem espalhar com pincel ou como vocês preferirem, gente, ó Nossa, a cobertura dela é mais alta do que eu imaginei Eu imaginei que a cobertura dela fosse super baixa Mas vamos lá! Mostrar pra vocês como é que vai ficar essa make Gente, já espalhei bem a base, abaixo dos olhos, em cima, em tudo, tá bom? Agora, o nosso segundo produto é um pó Eu não consigo usar maquiagem sem pó Se você tem a pele seca e consegue Aí você pode até incrementar em outro produto depois Eu vou usar esse daqui da Paiô Mas, gente, pra mim não tem jeito Eu preciso de um pó Então eu pego uma esponjinha E vou aplicando o pó assim, ó Na área dos olhos Eu aplico o pó com a esponja Pressionando contra a pele E depois eu venho com um pincel Pra tirar todo esse excesso de pó Como eu gosto da minha pele bem sequinha Eu não tenho medo de colocar pó, gente Então pronto Coloquei o pó Agora eu pego um pincel bem fofucho E tiro o excesso Agora a minha pele já tá uma pele que ela não aparece mais tanta olheira Não aparece mais manchinhas Tá com uma cobertura boa E eu usei apenas dois produtos A gente dispensou o corretivo Agora eu vou passar com vocês dois produtos Pra dar uma cor nesse rosto, né? Porque tá um pouco apagado demais Então, gente, eu vou começar pelo contorno Esse daqui, na verdade, é o Blush Prize Me da MAC Mas vocês podem usar o que vocês quiserem Ele é um blush, mas eu gosto de usar como contorno Porque eu acho que ele fica bonito no meu rosto Como contorno É o nosso terceiro produtinho E eu já tenho um rosto um pouquinho mais fino Por causa do contorno Aproveitando, gente, o mesmo produto A gente vai pegar um pincel E vai esfumar em cima dos olhos Pra gente aproveitar o produto que a gente tem E fazer assim Só um fundinho no olho Bem bonitinho assim, ó Só pra dar uma profundidade nesse olhar, gente Pra não ficar aquela pálpebra branca de base, sabe? Eu acho que fica muito bonitinho E agora a gente vai pro iluminador Que é esse daqui O meu é o da quem disse Berenice Que é o Roseluz E eu acho que ele casa perfeitamente com esse contorno, gente Então eu aplico aqui, ó Tá vendo onde tá brilhando? Aqui em cima do contorno E um pouquinho no nariz Eu acho que a cor dele se funde, sabe? Eu tento dar, tipo, uma mescladinha assim Mas eu acho que a cor dele se funde muito bem com o contorno E eu acho que fica muito bonito Aí você pode pegar o pozinho do contorno Dar uma esfumada, entendeu? Às vezes eu passo um pouquinho aqui no maxilar De contorno também Pra dar um acabamento E, ó Já fica uma pele contornada, iluminada E agora, gente, só falta a área dos olhos Pra área dos olhos, gente Eu escolhi uma sombra É o que eu mais gosto de usar É sombra mesmo nos olhos Eu acho que fica mais legal pra mim mesmo, ó Inclusive eu preciso fazer a sobrancelha Vocês não precisam comentar que tá pra fazer, tá? Mas eu ainda não achei horário lá pra fazer No lugar que eu sempre faço Vamos lá Eu pego essa do meio Escovo o pelinho E vou pintando Olha a diferença A minha sobrancelha, ela já é bem marcadinha Assim, por natureza mesmo Mas eu acho que fica bonito Pintar de qualquer forma Pronto, gente Agora a gente vai pro rímel E terminamos o rímel Falta uma coisinha só, gente Que é o batom E aí isso fica a escolha de vocês, gente Eu vou tirar agora A parte da base Com um lenço umedecido De criança mesmo Qualquer lencinho E só isso Já vai me deixar com quase batom Porque minha boca é bem vermelhinha Então muitas vezes Eu nem uso o próprio batom Eu só deixo a minha boca Pronto, gente Olha só Deixa eu até tirar isso aqui Temos aqui Uma make Super bacana E outra coisa Se vocês quiserem aproveitar Até vou fazer isso rapidinho aqui Pra vocês verem como dá certo Eu vou pegar um pincelzinho aqui E vou pegar o iluminador Que eu passei aqui no rosto E vou passar aqui em cima na pálpebra Porque eu vou sair agora de noite E eu acho que fica bonito Olha Só pra dar assim Um acabamento Sabe Nossa, eu acho que fica tão legal E você pode usar os próprios produtos Que você usou Na pele Pra dar esse acabamento aqui Dos olhos Prontinho Ó Aí na boca Você sabe Você pode passar um Um balmezinho Você pode passar Só uma manteiga de cacau Pra deixar a boca Hidratada Você pode passar um batom Aí fica A critério de vocês, gente Então Eu não quis trazer muito A regra do batom Porque tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tem gente que só usa gloss Tem gente que não usa nada Então, gente Vocês fiquem bem à vontade Essa é a make, ó Eu acho ela uma make Bem fácil de fazer E ela é bem versátil também Vocês podem utilizar ela Pra ir pra onde vocês quiserem Que essa make vai dar certo Espero muito que tenham gostado do vídeo Gente Tentei gravar pra vocês De uma forma bem prática E fácil Aí pra quem é iniciante No meio da maquiagem, né Então vocês vão usar Para apenas base Pó Contorno Iluminador Sombra para sobrancelha Inclusive Gente, é só colocar a criatividade aí Pra funcionar Um super beijo Não saia daqui Sem se inscrever Se você ainda não for inscrito E me segue lá no Insta Que eu tô sempre dividindo Makes por lá também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri